O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus se reuniu nesta sexta-feira. Assim, ficou definido que o município adotará o decreto público regional a partir da próxima semana. Nós ficamos aí 15 dias praticamente em lockdown, para a gente evitar essa contaminação. Os números em Monte Carmelo ainda são assustadores, são números muito graves dessa doença em Monte Carmelo, o aumento substancial dos óbitos também. Hoje nós editamos esse decreto que foi acertado, combinado com o Comitê, há 15 dias atrás, onde a gente começa a flexibilizar esse comércio aqui em nossa cidade, para que também a gente não sofra o impacto econômico, financeiro, dessas medidas que nós tomamos há 15 dias atrás. Todos os segmentos poderão funcionar com regras específicas para cada um. Em suma, as regras mais importantes. Vamos manter as barreiras sanitárias nas portas dos estabelecimentos, para criar uma evolução até que a gente possa abrir completamente, e os horários de funcionamento, que é até as 18 horas para o comércio. Em suma, o maior regramento é esse. Mas nós vamos disponibilizar nos canais da CDL um resumo para auxiliar os empresários, para que eles possam cumprir integralmente o decreto. E ainda com grande importância é o fechamento do comércio nos sábados. Então, os supermercados funcionarão até as 2 da tarde e o comércio, no geral, estará fechado. Então, isso é uma necessidade para a gente conseguir, pelo menos no final de semana, um isolamento da população em suas residências. Para cada área, para cada setor, nós temos algumas regras específicas, mas, no geral, é isso, o comércio, o setor de serviço industrial funcionará de segunda a sexta até as 18 horas, para a gente evitar que as pessoas saiam às ruas que se aglomerem, para ver se a gente continua a diminuir. Infelizmente, o país está muito dividido, cada um disputando forças, e Monte Carmelo está vivendo uma situação diferente. Desde o início da pandemia, nós conseguimos manter o diálogo com a prefeitura, sempre buscando o melhor para os comerciantes, defendendo os interesses de todos, mas também a gente não pode ignorar o problema que a gente vive hoje, que é o problema de caos na nossa cidade em relação à saúde pública. Então, a CDL sempre esteve em diálogo com o prefeito para tomar as melhores decisões. A situação de Monte Carmelo ainda continua delicada. O prefeito municipal de Monte Carmelo se reuniu recentemente com o secretário estadual de saúde e prefeitos da região para discutir a retomada das atividades econômicas, bem como estratégias voltadas para a saúde pública, que hoje, nesse momento, encontra-se no pico da pandemia. Uma das preocupações é o constante aumento dos números de óbitos confirmados nos municípios. No dia 27 de janeiro, quando começou a aumentar os números de casos, a gente tinha 964 casos confirmados em Monte Carmelo. Hoje, até ontem, que nós fechamos o boletim do dia 18, nós temos 2.070 casos confirmados, ou seja, foram 1.106 novos casos em apenas 23 dias, quer dizer, mais do que um ano de pandemia. Os óbitos, a gente tinha 18 mortes em Monte Carmelo. 23 dias depois, também no dia 18, nós passamos para 53, ou seja, nós perdemos 35 vidas em 23 dias. Esse decreto entra em vigor na segunda-feira, porque esse final de semana ainda é o decreto anterior, quer dizer, continua tudo fechado. Na segunda-feira, ele entrará em vigor e será um teste que nós iremos fazer, é um voto de confiança que nós estamos dando novamente para a população, e ele terá vigor até o dia 28, ou seja, uma semana só esse decreto. Se os números continuarem subindo, se as mortes continuarem ocorrendo, se tiver continuando essa sobrecarga nos leitos, nós podemos voltar atrás e endurecer mais ainda essas medidas. Então, a população precisa fazer a parte dela. Como eu disse, o comércio, os setores de serviços industriais, estão pagando o preço, estão pagando a conta de pessoas irresponsáveis que não cumprem o isolamento social, participam de festas, participam de eventos, e que gerou esse caos na saúde, não só em Monte Carmelo, mas em toda a nossa região. Então... Obrigado. Obrigado.